A Crystal está mal Tem que ser aqui A Crystal sempre diz que a casa dela é especial Bom, pra mim todas parecem iguais Olá pessoal, vocês sabem onde a Crystal está? A gente vai visitar ela porque ela está doente É claro, vamos juntas A casa dela é um pouco mais lá pra cima É tão legal Eu adorei É a cara dela Olá, a Crystal está? Crystal, como você está? Trouxe um presente pra você Obrigada Mesmo não estando muito afim de nadar hoje Vamos ver como você está Ah, você está queimando Com a toalha molhada a febre já vai passar Seu coração está batendo a mil por hora Quantas pintinhas? Você parece uma onça pintada Vou dar uma injeção Ah, não, não, eu já estou bem melhor Ah, ai Ei, por que tem um macaco ali? Macaco? Hum, eu não estou vendo não Pode me trazer um coco daquele coqueiro? Macaquinho, me dá um coco gelado Desse daí, o que você está fazendo? Ela está queimando É delírio e tem pintinhas É a febre da neve Não precisam se preocupar Em duas horas tudo vai ficar bem Está chovendo dentro da casa? Não, o teto está derretendo Ah, obrigada Macaquinho A Crystal está queimando Ela tem que ficar boa Ou a casa vai derreter Eu já tentei de tudo Temos que esperar até ela melhorar Nada de pânico Eu vou fazer um chazinho pra ela Eu sei que ela vai se sentir melhor Alguma outra ideia? Ah, não consigo pensar em nada Vamos deixar ela sentar E se a gente soprar? Que macacinhos lindos Você vai ver É o seu chá especial Ele cura todas as doenças Obrigada pelo coco, macaco louco O chá está quente demais Temos que resfriar a casa agora Ah, já sei Vou ligar o meu ventilador no máximo Parece que funcionou Eu não quero ir na balsa agora Eu estou tonta A casa está derretendo Até com o ventilador Mas que ótima ideia Depressa Nós temos que cobrir todo o íclo Tô tão cansada Meus chifrinhos estão até doendo Oh, ainda estão aqui? Obrigada Jami, sinto melhor Deixa eu conferir Sua febre finalmente baixou Que bom Que tal uma massagem? Um biscoitinho? Ou uma história de ninar? Eu não quero mais dormir Ei, que gelo tudo é esse? Sua febre estava alta E a casa estava derretendo E nós cobrimos a sua casa Com fogo de gelo Foi a ideia do Snowy Ai, vocês são mesmo geniais Além de cuidarem de mim Também acabaram salvando a minha casa Magic Tears Que lindo Nossa Crybabies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Crybabies Bebês talentosos Bem-vindos à edição das Bebê Choronas com Talento Quem levará o grande troféu? Venham, meninas Por favor Todas em posição Eba Ata-tapas Ocus-pocos Abra um caminho pro meu talento Espera, Nala Não fure a fila É a vez da Dottie Não tem problema Eu não me importo E que comece o concurso Vamos conhecer O nosso maravilhoso júri A sempre amigável Kate A determinada Face E Leite Sempre com sono Que venha primeiro concorrente Tô aqui Ei, é a vez da Dottie Tudo bem Deixa a Nala ir Vai Pode ir se quiser Pode parar Eu vou Não, eu? Foi mal Tá na hora de todo mundo ver o meu talento Ei, ei Pode voltar aqui Não é só vez Atenção Vocês nunca ouviram nada assim antes Na sua vida Obrigada, Nala Tem razão Vocês nunca ouviram nada assim antes Espera Eu tento com a outra Próxima Essa não Vai você Valeu, Dottie Ela já volta O show tem que continuar Que venham mais talentos Eu, eu, eu Deixa eu ir agora Mas Tony Ainda não é a sua É muito emocionante Tá queimando, tá queimando Água Torta de pimenta Torta de pimenta Parece que essa edição tem de tudo Olha como eu toco Próxima, por favor Ai, gente Só precisa de magia Abra cadabra Agora a bola vai sumir Hã? Abra cadabra A Lia voltou Ai, tá tudo Eu tô me encontrando Ela vai sumir E a bolinha sumiu Finalmente Agora a última Que tal de morango? Por favor, por favor Saiam do palco Isso é incrível Saiam Elas não param Quer saber? Eu desisto Não vai ter mais ninguém? Uau Como não vai ter mais ninguém? O prêmio vai para... I know that We'll be friends Forever Come Take my hand Through the storm Mayweather Wherever you may go Por essa, eu não esperava No match, no match Magic tears E parece que nós temos Uma vencedora Que surpresa Esses momentos Me deixam emocionada Eita! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Você tem best Eu特定 Eu ea Ende Eu e Fui Eu e eu que eu te Eu e eu e eu Eu e imagine eu